Seja bem-vindo ao canal Linux Chips E esse daqui é um vídeo apenas para mostrar alguns comentários De pessoas que fizeram treinamento lá no Linux Chips, ok? Treinamento Descomplicando Docker e o que elas acharam Então segue aí 4 depoimentos Daqui os dias eu subo mais ao gusto Falando o quanto é bom, né? Fazer o treinamento lá na Linux Chips, né? Se você ainda não fez a sua inscrição lá no treinamento Descomplicando Docker Online Corre lá, acessa o link que está aqui na descrição do vídeo Preenche lá o formulário que alguém vai entrar em contato com vocês Passando mais detalhes sobre o treinamento E finalizando a sua inscrição Então corre lá Enquanto isso, veja aí, vamos assistir os depoimentos aí da galerinha Que fez o treinamento já no Linux Chips Descomplicando Docker, ok? Assiste aí, vamos lá É uma aula muito dinâmica, professores, conhecimento Oi, eu recomendo também, né? Eu fiz o treinamento Descomplicando Docker com o instrutor Jefferson E eu recomendo esse curso para todos que desejam aprender o Docker e como subir containers Ele, o professor, ele tem uma ótima didática Eu tenho trabalhado com Java há oito anos E de todos os instrutores que eu já passei O Jefferson é o que eu vi que tem mais didática E consegue explicar todo o conteúdo de forma clara Então se você pretende fazer esse curso, está recomendado Foi muito boa aula O professor é muito criativo, passou muito rápido Porque é engraçado É dinâmico Aborda vários assuntos diferentes Tem um movimento com o que ele está explicando na aula E nota 10 O primeiro dia foi bem legal A gente viu toda a base do Docker Trabalhando tudo aquilo Com uma ideia dos containers, dos clubes E agora é tudo ansioso aí Para o segundo e do terceiro É isso aí Bom, o primeiro dia do treinamento é muito produtivo É uma coisa muito nova, principalmente para mim O Jefferson, o cara muito tranquilo, sabe? Passar muito tempo para terminar Para quem não sabe ainda, o curso Descomplicando Docker É um curso que aconteceu com várias turmas aqui em São Paulo Na São Paulo capital, lá na Avenida Paulista Do Little Chips Training Center E houve uma demanda bastante grande de pessoas de fora do estado De Curitiba, do Pernambuco, de Brasília, de Minas Enfim, de Santa Catarina, de Porto Alegre De diversos estados interessados aí no curso Só que devido à distância, acabava encarecendo demais Olha só agora como que vai acontecer O treinamento vai ser online E você vai poder assistir quando quiser E quantas vezes quiser Não é sensacional? O vídeo vai ficar para você disponível aí Durante seis meses, né? Para que você possa assistir quantas vezes quiser Tranquilamente, voltar, pausar, fazer os exercícios e tudo mais O formato do vídeo é o mesmo que você já conhece aqui do canal Linux Tips, ok? Sempre com essa abordagem Sempre com essa cara feia minha falando com vocês Gritando no ouvido de vocês E com a tela do terminal aparecendo aqui Sempre com muitos exemplos e passo a passo de como fazer, ok? O treinamento é 100% prático Você não vai ficar aí tipo Olhando, panguando Não! Você vai acompanhar passo a passo E além do mais vai participar de um fórum exclusivo Somente de alunos do Linux Tips Onde você vai conseguir tirar as suas dúvidas E não para por aí Também você terá acesso ao material didático, né? Uma postila para que você possa acompanhar sozinho Enfim, estudar da forma como quiser com o material Então vocês terão o vídeo aí, né? Os vídeos para assistir quando bem entender A postila, o material didático E também no final do treinamento você recebe O certificado em formato online Mas caso você queira receber o certificado na sua casa É só passar o endereço lá que nós enviamos o certificado para vocês, ok? E muito obrigado pela confiança Espero conversar com você muito em breve No treinamento Descomplicando o Docker, ok? Vale lembrar que durante o treinamento Acontecerão alguns Hangouts Para que nós possamos tirar dúvidas Ou então mostrar um conteúdo totalmente especial ao vivo com vocês Então corre lá e faça sua inscrição que vale muito a pena Não esqueça de compartilhar esse vídeo em sua rede social Aí no Facebook, Twitter, Google Plus Enfim, ajude a divulgar e fazer com que o Linux Tips fique cada vez mais forte, ok? Muito obrigado e vai! Tchau! 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 Tchau.